Você já ouviu falar que sociedade não dá certo, que vender lingerie na internet não dá certo, que criar um negócio e realizar os seus sonhos através dele, vendendo os seus produtos online também não dá certo? Pois é, essas minhas amigas que eu vou convidar agora, eu tô falando essas porque eu não sei se vai entrar um ou se vão entrar as duas, tá? Vai ser surpresa pra você e pra mim também. Passaram por tudo isso, mas hoje elas vendem, vendem muito, num nicho extremamente desejado na internet. Ai, como eu amo falar com vocês, como eu amo contar a história de vocês, porque a gente também vive de inspiração. A gente se inspira em outras pessoas que têm resultado, que conseguem resultado, que evoluem, que crescem, que fazem acontecer, porque só tem resultado quem faz, né? Deixa eu convidar, Gu, meu amor, tudo bem por aí? A galera chegando. Lembrando que hoje, 19h19, a gente tem aula, tá? Da Maratona da Loja Online. É a terceira fase do desafio, a terceira fase do desafio hoje, 19h19, tá? Então, 19h19 que é a terceira fase do desafio. E dia 3 eu vou abrir vagas pro curso do meu e-commerce no ar e eu vou pensar se vou fazer alguma coisa no final de semana e eu aviso vocês, tá bom? O meu e-commerce tá lacrimejando. Vambora, deixa eu ver, deixa eu ver se elas estão aqui. Cadê? Entrou! Ai, que desculpa! Será que vão entrar duas? Quantas pessoas vão entrar nessa live hoje? Vai, vai ser eu que vou entrar. A gente mora em cidades separadas. Ah, é? Eu não sabia desse detalhe. É, a empresa ela fica em Balneário Camboriú e eu moro em Faganópolis. Ai, que delícia! Seja bem-vinda por aqui. Se apresente pro nosso pessoal. Bom, vamos lá, então. Eu sou a Nayara, eu sou uma das sócias da Santa da Mori, que é uma empresa de lingerie. E eu e a Nina, né, minha sócia e amiga de infância. Então, a gente se conhece. Já nem sei mais as contas, mas eu acho que desde os 12 anos a gente deve se conhecer. Montamos a Santa da Mori, uma empresa de lingerie. Então, a gente tá aí no mercado há quatro anos. E mudou a chave há um ano e meio, por aí, quando a gente realmente focou no negócio. E parou de ser uma brincadeira, vamos se dizer, né? Vamos realmente focar no negócio, sair dos nossos empregos e focar na empresa. Então, é isso que é o nosso. Hashtag fora amadorismo, né? É, mais ou menos isso. Não adianta. Ai, vamos montar um negocinho pra ver se vai dar certo ou não vai dar. Ai, a gente saiu dos empregos e estamos aqui vendendo lingerie agora. E o que você fazia antes? Eu trabalhava na área comercial. Eu trabalhei, fui gerente comercial, trabalhei em grandes startups aí do ramo de tecnologia. E a minha sócia é do ramo de moda. Só que ela sempre trabalhou no sapato, né? Nos calçados. Então, quando a gente resolveu montar a empresa de lingerie, pra mim, completamente novo, né? Porque eu vendia, eu trabalhei no Groupon muito tempo, porque hoje é peixe urbano. Então, eu vendia uma coisa muito dinâmica. Era pá, punto, quer, não quer, tchau. E na moda é completamente diferente. E você vendia o produto que as pessoas vinham atrás de você, né? Total. Porque ali na época do... E é muito isso também, é muito forte isso, a internet, como é veloz e como as coisas mudam, né? Era muito rápido. Porque, por exemplo, na época do Groupon, até do mundo peixe urbano, eu vi muita empresa crescer e muita empresa morrer por causa deles. Eu não posso falar, quer dizer, não sei se posso falar isso, mas eu quebrei muita gente, né? Sem querer, né? Inocêntia. Sem querer, e por vários motivos. O primeiro motivo é porque a pessoa não sabia precificar, botava um preço muito abaixo, e ele tinha que entregar aquilo. Então, esse era o primeiro motivo. O segundo motivo que quebrava, ele não tinha dimensão do volume que aquilo ia dar, a empresa dele não estava preparada para receber aquilo, e a repercussão negativa era muito grande. Isso aconteceu muito, assim. Eu tive amigos que quebraram com o Groupon. Eu trabalhei bem nesse boom, eu fiquei sete anos, né? Então, eu trabalhei bem no começo do boom, até o momento de, não, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Vamos falar para os amigos que não adianta vender tão baixo, que a gente vai estourar de vender, mas não vai pagar o custo da carne, e assim por diante. Ih, aí vem umas outras campanhas diferentes. Isso é muito interessante a gente falar. Não foi lá a empresa que você trabalhou, nada disso, porque o empreendedor é quem decidia a oferta que ele ia colocar. A empresa não tem nada a ver com isso. E o empreendedor é que não sabia precificar. Não, total. Eu vendia. Eu vendia, assim, era, vamos pôr, petisco de carne, e tinha 60% de desconto. Né? É, e aí o comercial vai lá, né? O muito boa vendia para o cara. E por quê? Ele ganhava muito na quantidade. Só que qual que é o problema do brasileiro, né? Assim, todo mundo, a gente vende o almoço para pagar a janta. Então, entrava muito aquele dinheiro, mas a gente não tinha como depois pagar a janta, porque eu já gastei comprando a carne. E até entender isso, enfim, né? A empresa, eu fiquei sete anos, né? Amadureceu também a empresa para falar que não dá, não adianta vender mil que não vai pagar a conta. Vamos vender cem, mas estratégico. Isso, a gente traz para a nossa realidade hoje, né? Porque, por exemplo, se na sua empresa de lingerie você não souber precificar, e eu falo que tem gente que faz isso errado todos os dias. Eu vi o teu podcast semana passada sobre a margem precificação. Eu, não, realmente, não. Não dá para multiplicar por dois. E as pessoas compram por dez, vendem por vinte, e acham que está tendo 100% de lucro, entendeu? E isso é total amadorismo. É total você não sentar a bunda ali na cadeira para poder olhar para o seu negócio com um olhar maior de gestão, né? E, às vezes, as pessoas querem vender muito e vender a todo custo. Vender a todo custo não é viável para ninguém. Olha que papo bacana, a gente já entrou. Não, mas é, não adianta, gente. Só se ter um negócio e for isso, mas tu sabe a tua margem. Tu sabe que tu vai ganhar, sei lá, um real, e tu vai trabalhar com aquilo, mas não na empolgação, né? Vou vender um monte e depois para fechar as contas, tá, calma aí, tem alguma coisa errada? Uma das coisas que as pessoas mais falam que vira a chavinha no curso é quando elas entram nas aulas de precificações, né? A gente tem várias aulas de precificação, porque eu acho que, assim, existe um hábito muito grande de não entender dinheiro, não gostar de dinheiro, se perder com dinheiro, misturar os dinheiros. E isso é desafiador para todo mundo, né? E aí, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário, a mulher que começou ali, aí ela vende 200 reais, ela está indo, sei lá, está passando o shopping, ela sabe que ela vendeu 200 reais. Ai, eu vendi 200 reais. Vamos gastar. Com a brusinha. Já vendi, já pagu, está tudo certo. Vamos comprar a brusinha. Só que não é assim, né? Na prática, não é assim. Eu acho que isso é um dos grandes pilares para ter sucesso com o negócio. Como é que vocês fazem aí, vocês sendo sócios, né? É, o bom que a gente é sócio, a gente confia muito bem uma na outra, né? Então, a gente consegue separar muito bem isso. Então, desde sempre, né? Tem o dinheiro da empresa, tem o dinheiro da empresa. Então, ah, eu vendi... Hoje, a gente vende muito online, mas ainda a gente ainda não conseguiu tirar de revendedora, que a gente tem algumas, não tem mais tanto. E a gente tem lojas colaborativas. Não sei como é que está aqui. Ah, que legal! Isso é muito... É uma estratégia muito boa. Melhor que revendedoras, inclusive, né? Total, total. Total, bem melhor. Explica um pouquinho sobre como são essas lojas colaborativas. A gente tem duas. Uma aqui em Florianópolis e uma em Balneário Cambriu. Não sei se você conhece Balneário, mas fica uma hora em Florianópolis. É bem pertinho. E aí, toda semana, eu vou para Balneário e lá tem uma loja, né? Nos dois lugares tem uma loja colaborativa. Onde estão pequenos empreendedores, geralmente mulheres, né? Na que a gente está, é geralmente mulher. Uma ajuda da outra, uma compra da outra, né? Uma faz propaganda da outra. Eu acho que são mais de 20 e poucas mulheres, se eu não me engano. Que tem de tudo. Tem desde roupa infantil, artesanato, roupa de modinha, lingerie, tem biquíni, tem de tudo. Então, e lá tu pega o cliente físico, né? Então, quem quer te conhecer, quem quer experimentar a tua roupa... Enfim... Que você não tem o custo de uma loja física, né? Porque é muito mais barato. É meio que uma loja dividida em 20 e poucas pessoas. É muito bacana esse modelo, sim. Principalmente para fortalecer o nome da marca na região, sabe? Para a famosa Estratégia Cebola. Para fortalecer o nome da marca na região. Muito massa, muito bacana. Agora, conta um pouquinho mais do seu negócio. Como é que você saiu desse mundo de startup e olhou assim e falou assim, não, eu quero vender lingerie. Ah, mas lingerie... A gente queria montar um negócio, né? Eu e a minha sócia, a gente sabia disso. Filha de peixe, peixinho é. Minha mãe é super empreendedora. Então, eu precisava fazer isso. E aí, num bate-papo, eu e ela... Vamos montar um negócio. E aí, no primeiro era biquíni que a gente pensou. E aí, depois... Não, biquíni a gente só vai vender no verão. Por mais que tenha várias estratégias dentro do biquíni, mas no primeiro momento... Tem limitadores também. Só vamos vender no verão. E a gente... Não, vamos vender lingerie. E aí, a gente... Enfim, aí eu totalmente comercial. Minha sócia totalmente do ramo da moda. Mas lingerie, para ela, também é uma coisa nova. Aí, ela foi nós duas atrás, né? De fornecedor. Como é que faz? Porque a gente produz, né? A gente não compra pronto. Então, a gente produz nossas peças. E aí, lá vai a gente, né? Procurar tudo. Quem produz, cadê costureira. Aí, faz modelagem. Enfim, coisas que eu não aprendi nada. Eu lembro de vocês na aula... Na aula... Né? E aí, no primeiro ano, assim... Eu estava vendo... Alguém falou, né? Que tu tem que começar, né? Vamos começar, porque senão... Tu nunca vai conseguir o produto perfeito. Hoje, né? A gente... Nosso produto... Não digo perfeito, assim. Mas nosso produto... Se a gente olha a nossa primeira coleção. E a coleção de agora, assim... É um absurdo crescimento. A gente consegue ver entidamente. Só uma atenção. Mas a gente tinha que ter começado. Só um minuto. Só um minuto. Se vocês quiserem ver, ó... Você clica aqui. Que você consegue ir lá no Instagram das meninas. Agora, sabe uma coisa importante que ela falou agora? Nossa... Coleção. Vocês não vendem produto solto, né? Tipo assim... Chegando à idade... Não, eu não vou mais. Depois que eu já sabia. Vocês não fazem mais isso, né? Ai, que orgulho. Eu tava falando com a Letícia que... Teu apelido internamente é Tia Sá, né? Então, Tia Sá falou e a gente faz. Ai, eu amo. É a nossa mentora. E eu chego, eu chego... Às vezes eu ligo pra... Eu e a Nina, a gente mora longe. Mas a gente fala quase 172 vezes no WhatsApp. E aí, eu só mando um ar. Nina, Tia Sá falou pra gente fazer uma live. Foi a primeira vez da live. E ela... Ai, meu Deus. Tá, né? Vamos, né? A Nina concorda com tudo que eu falo dessa ideia louca, né? É pra gente fazer? Vamos fazer. E aí, a gente fez a bendita primeira live. Enfim. Tudo que eles falam pra gente fazer, a gente vai seguindo e vamos lá fazer. Eu lembro que você trouxe o desafio de fazer a quantidade das calcinhas, né? Do nível ideal. E a gente conversou e trouxe uma ideia, uma estratégia. Foi bem legal. E eu acho muito massa isso. Porque, assim, estratégia por estratégia tem um monte, né? O que faz a diferença é o que você aplica. Não adianta, né? Ó, a Nina, minha sócia, falando ali. Eu quase morri na primeira live. Você tá aí, Nina? Ai, que legal! Ai, que linda! Eu não achei ela aqui ainda. Deixa eu ver. Espera aí. Aqui, ó. Só começamos. Nem sabíamos o que tinha que fazer. Ai, que legal! Ai, que legal! A gente foi atrás. Assim, é muito do que falam, né? Tem que começar e vamos fazer acontecer. Depois a gente vê os problemas. Fazer hoje com o que tem hoje. Total. Eu falo, às vezes a gente também passa por fase. Que a gente fica assim. Não, mas e se eu vender e não tiver? Ah, mas e se isso acontecer? E se o caminhão do correio furar o pneu? Cara, vamos vender. Vamos ter um problema. A gente conserta o problema do pneu do caminhão do correio, entendeu? Mas é assim mesmo. No primeiro passo. O primeiro passo é vender. Hoje, por enquanto, a gente tem um frete grátis que é acima de R$200. E antes era, vamos pôr, acima de R$200 era Sul e Sudeste e acima de R$250 era para o Norte e Nordeste. Mas hoje a gente tem tanta... Assim, a quantidade de venda que a gente tem para o Norte e Nordeste é tão pequena que vale ter um frete único de R$200 para todo o Brasil e trabalhar com exceção. Do que ter limitadores pensando na pessoa que vai comprar lá no Nordeste. E cuidar a comunicação. Aí ao invés de você fazer anúncio para o Nordeste, você não faz. Você faz só praticar, entendeu? Tem como você melhorar. E quando... Eu falo muito, né? Confusão não gera conversão. Quando a comunicação é clara, o retorno, o resultado é muito melhor. É. Não, total. Agora conta como é que vocês começaram ali com revendedora e aí foram para a internet e descobriram que o poder está na internet. Conta um pouquinho dessa jornada. No começo, duas sonhadoras achando que vamos colocar o site na internet e vai bombar. Então, a primeira cagada, vamos dizer, que a gente fez foi comprar um site absurdamente caro, lindo, que tinha todas as coisas que a gente podia imaginar tinha no site. Gastamos todo o nosso dinheiro no site, praticamente. Que era um site todo personalizado. Aquele negócio todo. Que é o melhor site. Eu não quero. É o melhor. Eu sei como ele fazia tudo o que a gente queria, ele fazia. Ele só não vendia. E aí eu tinha mensalidade e todas essas coisas. E as pessoas, a nossa volta é... Ai, Langerine não vende online. É só grandes marcas que vendem online, né? Grandes marcas que estão no shopping, né? Hope, Antimis. Enfim, todo mundo conhece as grandes marcas. Só elas vão vender no site. Aí a gente foi diminuindo, diminuindo. Tá, esse site não vai vender. Aí a gente focou para a revendedora, a loja física. Aí começou a crescer, mas também não crescia num ritmo que a gente precisa. E aí tá, vamos voltar para o site. Aí a gente pegou o Wix, plataforma baratinha, né? Acho que é 40 pila por mês. Super quebrou o galho e estava quebrando. Até que conhecemos tia Sabrina, que falou, não, sai desse Wix que não vai dar certo. Pegamos no Nuvem Shopping até então. Acho que é... Que é muito melhor que o Wix, não é? Por exemplo. Muito melhor. Foi uma das primeiras coisas que a gente fez quando a gente comprou o curso. Saiu do Wix em menos de um mês e a gente colocou no Nuvem Shopping. E é barato igual. É, eu acho que é uns 70 reais. É, é muito barato. As plataformas são muito baratas, sabe? Tem uma coisa que eu fico muito chateada mesmo, assim. Que eu fico com raiva para te falar, velho. Fica o pé da vida. É que, assim, se a gente encontrar com alguém na rua e falar assim, Ah, vou montar uma loja. A pessoa fala o quê? Ah, vou montar uma loja. Eu vou escolher o melhor ponto. Eu vou contratar um gerente. Eu vou contratar duas vendedoras. Não é assim? Total. Aí você encontra a mesma pessoa e fala assim, Ah, eu vou montar uma loja online. Aí ela vira assim, Então, eu vou montar uma loja online. Vou pegar a Maria, que não está trabalhando direito lá na empresa. Vou botar ela para fazer tudo. Entendeu? É que não sabe todo o trabalho, né? Que tem por trás. É só montar um sitezinho. É uma empresa igual, entendeu? É uma empresa igual. Massa. E aí, quando você encontra no B-Shop? E aí é sucesso, né? Nossa ideia é óbvio. Quando a gente tiver um patamar um pouco melhor, É ter o nosso site lindo de novo. Mas vamos por partes, né? A gente já mudou. Eu acho que a mensalidade do site na época era R$500,00. Imagina. E a gente teve zero vendas no site. Então, a gente só pagava para ter site. Hoje você faz quantos pedidos em média? Hoje a gente faz uma média de dois, três pedidos por dia. Nossa, mas isso é maravilhoso, né? E quando a gente conheceu, a gente fazia... Acho que se fazer 10 no mês, era muito. Nossa, então isso é maravilhoso, né? E a gente compra o curso em maio, né? Então, a gente está falando... Junho, julho, setembro. Outubro, cinco meses. Cinco meses. Eu lembro você dessa turma agora. Eu lembro a gente fazendo aula ao vivo, você me perguntando a questão. Que demais isso, né? E assim, o que eu acho mais... A amiga me conhecendo, ó. Fazíamos três por mês. E sabe por causa disso, sabe, Sabrina? Assim, a gente... Pra quem está no nosso redor. E aí a gente ficava naquilo. Langerie não vende online. As pessoas querem provar. O corpo da mulher é diferente. E aí eu comecei, né? Comprando o curso. A gente muda total o nosso mindset. Ó, a tia Sabrina entra na nossa mente totalmente. E eu comecei... Você é casada? Oi? Sou casada e tenho um filho pequeno ainda. Um e oito. Os maridos falam assim... Os maridos falam assim... Eu não aguento mais a Sabrina. Para de... Não, né? É, total, total. Mas ele tem reunião... A gente dividiu o quarto. A gente divide o home office também, que ele está aqui. Eu falei, amor, hoje eu tenho uma reunião uma hora. Tu não pode abrir a boca. Aí ele saiu do quarto e foi para outro lugar fazer reunião dele. Que bonitinho. Então, assim... Não, é isso que eu te adoro. Eu te adoro também. Uma coisa muito séria que acontece, isso que a gente está falando... Eu tenho uma aluna, Renata. Ela vende produtos para festas, sabe? E a Renata passou pela mesma situação. Ela comprou um site por 18 mil reais. E aí, cara, tem aquele apego. Porque você já investiu dinheiro, sabe? Total. Você não quer desistir do negócio. Entende? A decisão de cancelar o site foi muito difícil. Dói muito. Dói muito. E aí, como você não cancela, você tem mais prejuízo que se você tivesse cancelado, sabe? Foi essa conta que a gente fez. E a Renata, ela ficou nessa por mais de um ano. Até que eu fui falando com ela. Renata, você precisa sair desse site. Não, mas eu encontrei um outro programador que agora vai. Renata, esse site não está... Não, mas eu vou fazer isso aqui que agora vai. Chegou um dia, cara, que ela estava muito pé da vida. Ela falou, Sabrina, chega. Hoje é o dia do chega. Eu vou para um site baratinho, igual você está falando. E ela fez a mesma coisa. Foi para um site baratinho. E a Renata está fazendo hoje 30 pedidos por dia. Olha que doido isso, né? Total. Se você pega aquele dinheiro lá que você investiu e ou compra o curso, ou investe em tráfego, ou investe na marca, você tinha tido muito mais lucro, né? Total, total. Mas, enfim, há quatro anos atrás, outra visão, né? A gente amadurece com nossos erros também, né? Hoje, se alguém me fala, vou montar uma empresa, faz um site. Pelo menos, igual a outra... Igual a nossa... A pessoa que fez o quiz lá e não tinha o site. Gente, um sitezinho. Qualquer uns 50 reais, sabe? Nossa, eu sofri. Você acredita que eu mandei mensagem para ela? Ela era minha aluna. Sim. Ai, eu mandei mensagem. Falei, olha, toma meu telefone. Se você precisar de alguma coisa, conta comigo. Morri de dó, entendeu? Não foi uma coisa tão boba, uma oportunidade tão grande, mas por uma besteira ela perdeu. Gente, aqui está o site das meninas, ó. Pijama, lingerie maravilhosa. Eu quero falar com você também sobre uma coisa muito, assim... Não é nem engraçada, sabe? É um preconceito que as pessoas têm sobre vender determinados produtos na internet. Acho que foi ontem que eu recebi uma mensagem assim. Como é que você vende anel na internet? Eu falei, ué, da mesma maneira. Vende sapato, lingerie, roupa, sofá, geladeira. Para mim é muito comum, sabe? Só que as pessoas que querem vender na internet, muitas vezes elas não compram pela internet. Sim. Eu não sei se você percebeu isso. Sim, assim, a gente super compra na internet. As pessoas têm muito medo de comprar na internet também. Então a gente sempre... Enfim, vender lingerie é mais difícil ainda do que vender o anel. Porque eu brinco que eu e a Nina, a gente aparece com os peitos aqui ali na internet e está tudo bem, né? Se vocês entrarem ali, vai ver que vira e mexe e aparece a gente. Né? Então... Ai, olha aqui, meus amigos maravilhosos da Capitão Zeferino falando faz um pijama para casais. Olha, se eu fosse você já catava eles. Já cata para embaixador da marca. Ai, é do jeito. Geniais. Eles são... Você conhece eles? Capitão Zeferino. Eles são um casal maravilhoso que mora em Niterói, no Rio. E eles têm uma produção de conteúdo muito diferente. É uma produção de conteúdo íntegra. Eles geram valor, de fato, para a audiência deles. Eles fazem um trabalho muito maravilhoso. Vale a pena todo mundo que está aqui acompanhar. Eu sou fã e quando a gente está fã, a gente rasga a seda, né? Não adianta, né? Já anotei aqui para ver. Não, está no nosso projeto. Esse ano a pandemia foi uma loucura, mas tirou vários projetos do papel nosso. Um deles é o pijama, que a gente queria fazer há muito tempo, mas aí não encontrava fornecedor. Enfim, conseguimos. Conseguimos fazer camiseta também, que a gente não conseguia. E aí, do ano que vem, o projeto é ter projetos casal, família. É ter pijamas, né? Tipo, tal mãe, tal filho, tal família. E ter pai, mãe, das crianças. A ideia é fazer tudo. Que legal, que legal. Agora, inclusive aqui a gente segue o Instagram das meninas para vocês verem. Elas fazem umas fotos muito legais, né? E isso é uma coisa que vende muito na internet. Esse posicionamento, essa maneira de se comunicar na internet, né? Eu queria entender um pouquinho o que mudou aí no seu negócio, depois do curso, para posicionamento, para marca, para empresa. Conta um pouquinho mais. Então, quando a gente comprou o curso, assim, eu acho que as pessoas que estão nos vendo também deviam estar com essa dúvida, né? Porque, assim, o dinheiro não está lá sobrando dinheiro. Aí, pô, vou investir um curso, né? E aí, uma coisa que tu falou, Sabrina, não sei se foi numa live ou nos teus stories, tu falou uma vez assim, né? Quando eu trabalhava na empresa, eu recebia meus salários, lá, lá, lá. E eu fiz dois MBA caríssimos, pago do meu bolso, né? Então, eu fiz MBA. Por quê? Porque eu quero ganhar mais, né? Aí, conhecimento, aquele negócio todo. Só que, para a gente, aí, beleza, né? A gente monta uma empresa e a gente acha que a gente sabe tudo. E aí, a gente não quer pagar um curso porque, sei lá, por que eu vou pagar um curso? Ai, já sei tudo, é só vender na internet. E, meu Deus, quando tu falou aquilo, eu já tinha comprado o curso. Mas, assim, entrou como... Claro, por que eu não vou investir na minha empresa? Eu que vou ganhar mais, né? Vou vender mais. Então, assim, depois disso, né? Mudou total na minha cabeça. E, assim, a gente tem que investir na gente. A gente não sabe tudo. Eu sei vender, mas tem tudo antes do vender. Não é simplesmente por ali vender. É, e aí... É tipo assim, ó, você quer ser médico, você estuda cinco anos. Você quer ganhar mais, você paga o MBA do seu bolso, paga um curso de inglês, fala tantos idiomas. Aí, você quer ter uma empresa? Não tem faculdade para ser empresário. Aí, eu já sei tudo. Entendeu? Ah, já sei tudo. Não preciso de nada. Só que não. Exatamente isso. E aí, a gente fez o curso, né? Eu fiz o curso. A Nina só escuta meus áudios. Olha, temos que fazer isso. E aí, a gente fez... Né? Eu fiz o curso. Eu ainda nem fiz todo o curso, para a gente ter noção. E eu lembro que na noite, eu comprei... Eu comprei bem na primeira turma que ganhava algum bônus. Eu não lembro o que que era, mas lá, coloquei o despertador. É seis horas da manhã, comprei o curso. E aí, era a vista. Aí, eu falei para o Arthur, né? Meu marido, Arthur. Vou comprar, ó. Tudo indica que o negócio é massa para caramba. Porque eu via muito o que acontecia na Francisca. Via a quantidade de funcionários que tu tinha. A quantidade de pedidos que dava para ver ou não. Acho que essa mulher é foda. Aí, comprei o curso. Na primeira semana... A primeira coisa que eu foquei foi no raio das coleções. E das campanhas. Vamos ver o que que é isso. Então, coleções e campanhas. E aí, a gente comprou o curso. E a gente tinha uma... A gente tinha uma aba lá. Que tem ainda em sale no site. E eu falava, vira e mexe. Ah, temos sale no site. Tem lá promoção no site. Mas quer saber? Vou fazer uma promoção de... Sei lá. Inventei o nome da campanha que eu nem lembro. E aí, em uma semana, eu só foquei no raio da promoção. Falei, promoção daquilo. Aí tem, sei lá. Limpa estoque. Limpa estoque. Fiquei. Naquela uma semana que a gente focou. Vendeu os produtos que a gente tinha no estoque. Que a gente queria realmente. E pagamos já o investimento em uma semana. Então... Foi o que tu fala, assim, ó. Só tem resultado quem faz. Não adianta. Tem que fazer. E tem que... Porque senão tu nunca vai conseguir ver, né? E assim, ó. Olha, a Nina colocou. Na primeira campanha já valeu a pena o curso. Super sucesso. Total. Ai, que massa. Mas assim, a gente acabou de lançar a coleção Candy. E aí, a gente fez antecipação. A gente fez live de lançamento. Enviamos press kit. Enfim, né? Assim, investimos dinheiro antes. Que é uma coisa que a gente, né? Meio que... Eu lembro que nas aulas ao vivo eu perguntei. Aí tu me falou que comprava o produto. Sei lá. Eu acho que dois meses depois tu vendia. E eu, meu Deus, o produto chegou hoje e amanhã. Eu já quero vender para as pessoas. Vou contar como é que era isso. É porque elas terceirizam a produção. Então, elas produzem tudo. Então, não chega a coleção completa. Então, por exemplo, se eu chegasse dois modelos, é já subir os dois modelos para o site. Embora vende aí. A gente ia lá mais um, subia mais um. Não vou ficar com isso aqui parado. E aí, eu expliquei para elas que, às vezes, como eu também tenho várias maneiras e vários tempos que os produtos chegam, às vezes eu fico com a coleção parada até organizar tudo. Às vezes eu quero fazer... Por exemplo, eu estou com uma coleção de uma grande influenciadora para lançar que a gente fez foto tem 20 dias. Entendeu? Tem 20 dias. A gente fica... Sorte que a gente tem uma fotógrafa muito parceira que a gente fez as fotos na segunda, na terça ela já mandou para a gente e na quinta a gente conseguiu lançar. Mas foi The Flash, né? Então, a gente ficou, eu acho, uns 10 dias com a coleção parada, o que para a gente, meu Deus do céu, como assim a gente não vai lançar? Não. Não, vamos lançar. A tia Sá falou que não pode lançar, vamos segurar aqui, vamos fazer um negócio para dar certo. Aí você fez antecipação. Aí a gente fez antecipação, né? Não sei se tem alguma cliente nossa aqui, mas as clientes realmente chegaram para ter a coleção quente. É gostoso. A gente, como cliente, gosta disso, sabe? E a gente fez a live, a gente bateu o recorde na live, deu 60 pessoas na live, nunca tinha dado tudo isso. A gente fez todo um auê, né? Também conseguiu fazer realmente bem bonitinho como tinha que fazer. E aí deu super certo. A coleção está vendendo bastante, mais do que a gente imaginava. Tem peças que estão quase esgotando já. Então, enfim. Você sabe quantos pedidos você fez com essa campanha do lançamento da coleção? Não sei, não sei. Essa eu não sei. Mas eu acho que o recorde foi numa outra ação que a gente fez de 24 horas. Mas eu lembro no teu aniversário, o aniversário da Nina é no mesmo dia. E aí... Leonina! Vamos fazer aniversário da chefe. Mas aí, como tem duas, a gente fez vamos fazer o aniversário da Nina. E aí a gente fez. A gente seguiu o teu script lá do curso, passo a passo. E aí eu lembro que tu fez um stories que tu bateu o recorde de pedidos, né? Que eu acho que era mil pedidos. E aí depois até bateu depois, né? E aí eu e a Nina, a gente bateu dez pedidos num dia. Aí, ó, batemos o nosso recorde também, Nina. Ah, é muito lindo. Sabe o que é melhor de quando a gente bate um recorde assim? É que a gente enxerga que é possível. Total! E aí no jornal, a gente tem todas as peças, né? E aí você já fala, pô, se eu fiz um dia... Na minha cabeça fica assim, ó, se eu fiz mil pedidos um dia, por que eu não posso fazer todo dia, entendeu? O que que tá me travando, me atrapalhando de fazer isso todo dia? Isso é muito louco, né? É possível. E aí parece que... Eu falo assim, o mar abriu. Eu brinco com o pessoal e falo, o mar abriu. Agora já vi que é possível, já é. Já vamos fazer mil e quinhentos agora. O Renato fala assim comigo, não dá pra você bater meta. Você bate a meta, você nem comemora e já tem outra. Total! Você tem que aumentar a meta, né? Agora deixa eu te pedir um favor. As pessoas que estão por aqui vendo a gente, vendo essa trajetória linda de vocês, que tá só começando. Inclusive aqui, ó. Aqui em cima tem o Instagram das meninas. Vai lá e volta aqui contar pra gente o que vocês acharam. Das fotos, do conteúdo. Inclusive fazer foto pra lingerie é desafiador, né? Porque tudo que você vai pro Instagram ou pro Facebook caracteriza nudez. É bem difícil fazer patrocinado pra... A gente tá até... A gente tá até querendo mudar as fotos da capa do site pro Facebook ser mais amigo da gente. Porque é bem difícil fazer patrocinado no Facebook porque eles acham que tudo é nudez. Enfim, né? Não... Tem lá um negócio... É, penaliza. É, penaliza mesmo. Diminuir a entrega e tudo isso. Olha, eu amei as fotos. Olha que lindo. Agora, conta pra mim, assim, uma coisa que você deixaria de... Do fundo do coração pras pessoas que estão te ouvindo hoje e que às vezes têm medo de dar o próximo passo pro curso. A gente vai ter turma aberta. Talvez seja a última turma desse ano, dia 3. E... Qual foi o medo que você tinha na hora de entrar pro curso? Sendo bem sincera, do curso, a única coisa que eu pensava era tem tanta coisa na internet que eu pensei Puts, será que eu vou gastar tudo isso e não foi... Né? Será que eu vou comprar gato por lebre? Será que realmente a Sabrina aí tá aí vendendo essas coisas é tudo mentira? Era o único medo que eu tinha. Porque, pô, é uma grana, né? Então já é uma grana É uma grana, concordo. Tira da empresa. E aí, pô, vou investir nisso. Mas, assim, ó, não me arrependo de jeito nenhum. Assim, ó, pagaria super mais. Tu vai dar aula de Black Friday? Vai estar junto também? Vou, vou fazer o Black Friday. Daí foi incrível, não foi? Foi incrível. Assim, a aula de Black Friday vale o curso. Vale o curso, eu também acho. A gente tá bem ansiosa pela Black Friday. Eu também tô. Eu tô aqui, ó, só no passo a passo, tá? Dia 1º eu tenho que fazer isso. Dia 2º eu tenho que fazer isso. Cara, eu tô muito ansiosa pelo Black Friday. Eu vou dar de novo a aula do Black Friday e daí eu vou liberar pra todos os alunos de novo ao vivo. Tem, tem. Só ela já vale pelo curso. Eu também acho que é. É muito completo. E tem as gravadas também pra quem tem site e quem não tem site. Tem uma aula tua que é a reunião com os teus dois gerentes. Gente, essa aula, assim, ó. É tipo, tu tá ali, João, com a Sabrina, só com o olhinho, assim, deixa eu ver o que ela faz na Sabrina. A gente gravou a primeira aula já da primeira reunião do Black Friday desse ano. Ah, já subi? Já. Vai subir terça-feira. Não subiu ainda, não. Deixa eu perguntar. Você viu a aula do Rebrande da Francisca? Da Nova Lula? Não, não vi. Eu vi que tá, mas eu não vi ainda. Tô bem ansiosa pra ela. Porque a gente tá... Ai, meu Deus. A gente vai passar por um Rebrande, eu vou mudar o nome da empresa. Tem umas coisas... E, assim, já contei tudo lá e aí agora eu tô planejando a campanha, né? Ia ser em novembro, mas como a gente tem muita embalagem, a gente estendeu pra dezembro. Aí vamos fazer em dezembro. Vai ser bem massa. E um conselho pra quem tá aí hoje começando, que tá passando ou as mesmas dúvidas que vocês já tiveram. Deixa um recadinho especial. Eu digo assim, ó. Começa. Né? Vamos... Vai fazer as coisas, assim, apareça. Desde que a gente começou a aparecer, assim, pessoas compram de pessoas. Não é clichê falar isso, mas, assim, as pessoas compram de pessoas. Desde que a gente começou a aparecer, mostrar a nossa realidade, quem que é a Nayara, quem é a Nina, mudou totalmente a empresa. Assim, desde que... Às vezes a gente aparece, né? Fala... Enfim, meu filho tá com um ano e oito, aí teve a pandemia, aí, tipo, emagreci e engordei de novo. Não tô no meu melhor corpo. E vira e mexe, eu tô ali aparecendo de sutiã e bora, né? Então... E é legal mostrar isso, sabe? Pras pessoas. Porque não é porque eu engordei na quarentena que eu não vou deixar de usar uma lingerie bonita, não vou esperar emagrecer pra comprar uma lingerie pra me sentir bem. Não, quando emagrecer, legal, que bom, mas enquanto eu não emagreço, vamos continuar usando a lingerie bonita. E tá tudo bem, né? Então... Ai, que lindo isso! Que lindo! Tem umas alunas meninas que a gente tem aqui que as meninas da Amo Básico, elas também passaram pela mesma transição que vocês, sabe? De olhar, assim, pro... pro... Pra não ter estereótipos e fazer com o que elas têm, sabe? Tipo assim, eu sou assim, é isso aqui que eu vendo, é assim que eu sou, vem comigo. E é assim, porque pessoas cumpram de pessoas. Aqui do outro lado, eu sou mãe igual você, sou humana igual você, vivo, engorgo e emagrece. Às vezes eu sou de dieta, tem uma semana que eu não vou na academia. Outro dia eu falo que eu vou aí 30 dias, depois eu não apareço lá mais. Desse jeito, igual todos nós, entendeu? E as pessoas se conectam. A Cleo falando, o Nico falando do cupom. A gente usa meu filho, né? A gente faz o que eu sou seu filho. A gente trabalha com o que a gente tem. No caso, né? Meu filho ganha engajamento, né? É bebê, né? Gente, criança dá engajamento, né? Eu falo que o José é minha maquininha de like. Total, total. Eu brinco, ó. Vamos pegar o engajamento, vamos mostrar o Nico aqui no meio do story, colocar uma fotinho, que vai dar certo. Que delícia. Ô, pessoal doido, querendo saber a nova marca da Francisca. Então, vai mudar o nome, vai mudar a cor, vai mudar o posicionamento, vai mudar a comunicação. E eu vou fazer uma outra campanha dessa nova fase em dezembro. Era pra ser em novembro, mas a gente tá com muita embalagem ainda, rosa, com tudo. Eu não vou jogar esse dinheiro fora. Então, vai ser em dezembro. E eu documento tudo isso pros minhas alunas. Então, já tem a primeira reunião que eu apresentei tudo isso pros meus alunos. Eu apresentei pro meu time e gravei e entreguei tudo pros meus alunos. Tem a reunião do Black Friday lá, que parece que você tá dentro da minha empresa. Você vê como eu... Às vezes a pessoa fala, eu falo, ah, mas eu não concordo com isso. Ah, mas isso aqui eu não concordo, mas vou deixar você fazer. É bem assim, entendeu? Não, vai... Assim, olha, o curso mudou, assim, mudou muito o nosso mindset também de que vende online. Tu consegue vender online, tu consegue as estratégicas, porque é muito fácil falar assim, ah, vai ali, faz uma coleção, vamos fazer uma campanha. Não, mas assim, a Sabrina dá certinho o que tu tem que fazer. No primeiro dia, tu tem que fazer isso. Igual eu não dou um desafio, que com certeza deve estar dando. Nossa, o pessoal tá pirando com o desafio. Muita gente tendo resultado. Eu tô tão feliz. Total. E assim, e sai da tua zona de conforto, sabe? Ah, eu assim, ó, vira e mexe, eu tô meio desmotivada. Vamos olhar e ver o que a Sabrina tá falando. Toma na casa. Vamos, né? Acorda pra vir. Mais ou menos isso. Vamos. Nay, muito obrigada pelo seu tempo pra estar aqui comigo hoje. Aqui em cima, gente, já tem o Instagram das meninas, a Nini e a Nay. Aqui, ó. Vai lá, segue, dá um like, valoriza os colegas empreendedores. E olha, muito obrigada pelo seu tempo por estar aqui comigo. E nada, gente, agradeço. Tava até nervosa, agora ficou mais tranquila. Ah, foi gostoso demais. É tranquilo, é tranquilo. Que bom. Beijo grande pra vocês. Fica com Deus. Obrigada. Pessoal, dá um básico. Eu vou pedir a Letícia pra entrar em contato com vocês. Vocês vêm pro dia dar uma entrevista pra mim. Eu tô muito cara de pau, né? Claro, mas é isso mesmo. Coisa boa, tem que compartilhar. Eu indico a Sabrina, assim, ó, pra todas as minhas amigas que são empreendedoras que eu falo, não, pode comprar, vale super a pena, vai mudar teu mindset como tu pensa e o negócio vai fazer acontecer. Eu não falei aqui, mas a gente teve um aumento de faturamento de três vezes mais desde maio. Ou seja, desde que a gente conheceu a tia Sabrina. É tipo, antes de Sabrina, depois de Sabrina. Mas lembrando que não é fácil, que eu não faço pra ninguém e só tem resultado quem faz. Isso é mérito de vocês, vocês são maravilhosos, vocês fazem. Você sempre tava lá nas aulas ao vivo, sempre perguntava e eu prometo aula de uma hora. Você sempre viu que eu dava duas, três horas de aula, assim, pesado mesmo. Não, o curso é fora de série. A Sabrina também é outra pessoa fora de série. Estamos juntos. O próximo, a próxima aquisição é a mentoria. Te quero. Só vem. Só vem. Só vem. Obrigada. Beijo. Fiquem com Deus. Nina, um beijo pra você também, tá? Parabéns pelo trabalho de vocês. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Fiquem. E out.